Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora? Se inscreve no canal, já deixa aquele joinha se você curte os nossos vídeos. Sim, deixa aquele comentário aí, oi Dani, bom dia Dani, deixa aquele emoji aí te representando como você está se sentindo hoje. Gente, o vídeo de hoje, temos aqui um direito de resposta. Como é isso? Eu gravei um vídeo, acho que mais ou menos um mês atrás, que se chamava Minha Vida Sem Rumo. A Alice, nesse vídeo, ela nos contou o seguinte, que ela conheceu um rapaz, né, na época ela conheceu ele online. Aí um dia eles conversavam e tal, um dia esse cara brotou lá na casa dela. Ela nem convidou. Ele simplesmente falou que estava passando por ali, devia ter o endereço dela, óbvio, né, que eles já se falavam. E ele foi na casa dela, assim, e ela falou até que levou um susto, né, porque não estava esperando. Eu, sinceramente, eu vejo isso como uma big red flag, tá, porque eu acho que você não vai na casa de ninguém sem ser convidado. Mas, ele foi. Ele, eu gravei um vídeo, a Alice contou a versão da história dela. Ela falou o seguinte, que ela é uma mulher, né, que ela tem os sonhos dela, que ela quer realizar. Uma mulher empreendedora, uma mulher ambiciosa, que quer melhorar de vida. Porém, esse rapaz, quando chegou na casa dela, vamos chamar ele de Romeu, quando chegou na casa dela, ele meio que foi ali se enfiando ali, sabe. E eles começaram a namorar. A Alice até falou que na época nem estava, assim, tão afim dele, mas começaram a namorar. Só que ela sentiu que ele era meio encostado. A Alice, então, ajudou ele a comprar uma moto, pra ver se ele trabalhava, já que ela achou que ele não parava emprego nenhum. E ele sempre tinha um discurso, assim, que ele não queria trabalhar pra ninguém. Gente, eu acho que todo mundo sonha em trabalhar por conta própria. Quem não tem o sonho de trabalhar pra si mesmo, né? Só que eu acho que a gente também tem que ser pé no chão. Se a gente não tem dinheiro, se a gente está precisando de dinheiro e você ainda não teve nenhuma ideia, ou você não tem um dinheiro pra empreender no seu business, você sim trabalha pra alguém. Eu sei que é um saco, é um saco, né? Até especialistas falam, né? A gente fica deixando outras pessoas ricas. Mas se você não tem o dinheiro pra investir no, talvez, no seu sonho, no que você quer, né? Pra sua vida, até você juntar esse dinheiro e se realizar, você trabalha, sim, pra outras pessoas, tá? Só que é o seguinte, ele tem esse discurso, né? De que ele não quer trabalhar pra ninguém, que ele quer ser empreendedor, que ele tem o próprio negócio. Só que a Alice também não vê ele se movimentando pra que isso aconteça. Então, né? Nesse vídeo, ela veio aqui e abriu o coração que é a minha vida sem rumo. Que ela não sabe o que fazer, porque... Tá lá, na vida dela, parada, sem saber que caminho seguir. E, gente, eu gravei esse vídeo, né? Recebemos vários comentários. Mas, Romeu se sentiu ofendido. Porque no vídeo, eu falei que ele era um encostado. E, da maneira que a Alice nos escreveu, sim, foi essa impressão que eu tive de Romeu. Que ele era uma pessoa encostada. Porém, Romeu resolveu dar a versão dele. E aqui, a gente tá aberto, né? Para os dois lados. Então, vamos saber a versão de Romeu nessa história. Dani, eu acompanho o seu canal já há um tempo. E eu quero dar a minha versão dos fatos. Eu não sei, gente, se... Provavelmente, a Alice mostrou o vídeo a ele, né? Porque eu acho que ele não iria ter a... Ah, será que era eu nesse vídeo? Ou então a carapuça caiu muito pra ele. Mas eu acredito que a Alice tenha mostrado o vídeo pra ele. Muitas meninas mostram o vídeo aí pros seus ex ou seus atuais. Já tivemos alguns caras que vieram aqui pra dar a versão deles também. Então, vamos ver a versão aí. Vamos chamar ele de Romeu. Dani acompanhou o seu canal há um tempo. E hoje quero dar a minha versão de uma história que foi postada no canal. que é Minha Vida Sem Rumo, tá, gente? Eu vou deixar a história aqui embaixo. Mas se eu não lembrar, vocês procurem aí Minha Vida Sem Rumo, Dani Delanos, que vai aparecer a história dele. Então, vamos lá. Dani, estou com uma pessoa... Ou nem sei mais se estou ou estava. Então, no caso, a nossa Alice. Ficamos conversando por longos dois anos antes de nos conhecermos. Eu morava num bairro e ela em outro. Então, eu vim morar só, consegui um emprego. E nesse emprego, conversando com ela, na volta pra casa de táxi, que a empresa alugou, porque ele tinha que ir em algum lugar, a empresa manda um táxi pra ele. O táxi passa nesse bairro, então ele resolve parar para conhecer a nossa Alice, que foi o que ela conta no vídeo dela. Que um dia ele parou lá, sem ela nem esperar, e se conheceram. Então, ele disse que aquele dia foi muito especial, foi um abraço tão bom, mas tão bom, que parecia que eu conhecia ela há muito tempo. Conversando com ela, eu comentei, poxa, queria que seus pais chegassem logo pra eu conversar com eles. Acho que ele queria pedir ela em namoro. Eu falei de brincadeira na hora, ele tá falando aqui. E os pais dela realmente apareceram. Eles me levaram para a casa deles, e aí ficamos lá conversando. Aí, logo depois disso, infelizmente, logo depois desse acontecimento aí, dele ir lá conhecer a Alice, né, falar com os pais dela, ele foi demitido desse emprego. E eu fiquei um tempo à procura de um novo emprego. Nesse meio tempo, ela me ajudou muito, a Alice, né. Eu ia em entrevistas e mais entrevistas, e a reserva que ele tinha estava no fim, e ele não tinha nem nada pra comer em casa. Por isso, acabei ficando na casa dela. Os pais dela não sabiam que eu tava nessa situação, mas ela sabia. Então, ele quer dizer aqui que ele ficou lá realmente na casa dela, porque ele estava passando uma situação muito difícil na época. Ele não tinha dinheiro nem pra comer, tava sem comida em casa, e a Alice o ajudou. Bom, no dia da... No dia da formatura dela, eu a pedi em noivado, e pra minha surpresa e alegria, ela aceitou. Então, eu consegui um emprego numa ótima empresa, fiquei um ano e meio nela. Mas, pô, erro meu, fui mandado embora novamente. Trabalhar com contrato é assim. Bom, Dani, eu tenho habilidade de consertar coisas, mas eu não estava querendo fazer isso para os outros. Eu queria abrir uma loja, consertar coisas para ele, né? E pra amigos próximos. E a Alice, ela sempre me deu muita força pra que eu abrisse uma assistência técnica. Então, com o dinheiro da rescisão, e um cartão que ele tinha, eles abriram essa assistência técnica. Eu abri a loja um pouco tarde, pois eu tinha que comprar as peças para o reparo, pois eu não tinha ninguém pra ficar na loja enquanto ele ia atrás dessas peças. Então, eu acho que no vídeo ela fala, né? Que ele nunca estava lá na loja, que ele ficava em casa jogando videogame, até tarde e tal, acordava tarde, em vez de ir pra loja, abria a loja cedo. E se você tem um negócio, gente, se você tem um business, você tem que estar ali 100% para que ele dê certo. Não adianta você abrir uma loja, abrir um restaurante, abrir um café, e ficar em casa, e a sua loja ela fechada, porque com certeza ela vai falir, né? Então, provavelmente foi o que aconteceu com ele. Essa época foi uma época boa. Conquistamos a nossa primeira moto, ela me ajudou a tirar a minha CNH. Eu já tive uma moto antes, mas acabei perdendo ela por falta de documentação. Então, me formei em técnico de manutenção em celulares, notebook, PC, né? Ela trabalhando e eu com a loja. Então, eles conquistaram a primeira moto e, nesse tempo, eles tinham tirado um carro zero quilômetro para o pai dela trabalhar. Como ele não conseguiu pagar as prestações, nós assumimos as prestações e pegamos o carro. Estávamos bem até que veio a pandemia. Alice ficou sem emprego e eu fiquei sem a loja. Realmente, a época da pandemia, né, gente? Muitas pessoas quebraram, né? Quem tinha um negócio pequeno, então, próprio, não podia abrir nada. E acredito eu que quem pagava o ponto, o aluguel, tudo, continuou. Porém, você não podia trabalhar, né? Então, nessa época, eu comecei a trabalhar como motoboy. Não é nem estar sendo vergonha nenhuma, pois nessa época, quem girava a economia éramos nós no lockdown. Eu não acho vergonha nenhuma trabalhar de motoboy, querido. Todo emprego, todo trabalho para mim é digno, desde que você trabalhe. E, por fim, acabou a pandemia, o lockdown. Um conhecido nosso estava querendo a nossa moto. Vendemos e pegamos uma moto de maior cilindrada. Ela fica mais na garagem do que a gente sai com ela, pois eu tenho uma só para trabalhar e utilizo mais a que eu trabalho. Esse mesmo amigo comprou outra moto, reformou e se acidentou. Reformou ela de novo e nós a pegamos. Depois, nós trocamos por um carro que está na garagem com problemas. Fizemos tudo isso juntos, mas ninguém se ligou no nosso próprio lar construído e montado do nosso jeito. Ele falou que eles moram num lugar que é dele por herança, que os padrinhos deixaram para ele e para o irmão. Minha madrinha que falou para ela que preferia estar alugando aquilo ali. Eu nem sei por que ela disse isso. Ah, porque ela fala também no vídeo, né, que eles moram de favor, mas ele está falando aqui que o lugar é dele por herança. Aí eu até falei assim, claro que ela ia ficar com raiva, mas eu acho que ela tinha falado que era mãe dele, mas deve ser mãe e madrinha, né? E eu até falei, claro que ela ia ficar com raiva, porque ela poderia estar alugando e vocês estão morando lá, né? Mas ele está falando aqui que o negócio é dele, por herança é dele. Bom, a Alice não teve filhos e considera a madrinha, desculpa, a madrinha não teve filhos, que é a que deixou para ele esse negócio. e ela considera eu e meu irmão como se fôssemos filhos dela. Ela ajudou a nos criar. Eu sei que deixei muitos problemas nas costas da Alice. Dani, você me chamou de preguiçoso, mas na verdade eu não sou. Eu coloquei na cabeça que eu não ia trabalhar para mais ninguém. E hoje eu trabalho de motoboy. debaixo de sol, debaixo de chuva, debaixo de frio, com certos aparelhos, revendo. Temos nossas diferenças. Ela sempre cuidou da gente, mas eu confesso que eu me descuidei muito dela. Alice é uma mulher de fibra, de garra, forte, incrível, e eu não soube cuidar como ela merecia. Né? Ela aguentou muita coisa e o que eu sinto por ela talvez não tenha sido suficiente. Hoje nós estamos separados. Ela está muito magoada porque a nossa vida não vai para frente, mas a gente trabalha bastante. Nós acabamos não cuidando do principal, que era o nosso relacionamento. No ano passado foi horrível. Eu quase morri num acidente de moto. Só tive alguns arranhões, graças a Deus. mas um mês depois eu perdi meu irmão. Eu me senti muito culpado por não ter sido um irmão melhor para ele. Eu sou daquelas pessoas que guardam tudo e não conseguem desabafar com a outra pessoa. Então, ele não verbaliza o que ele está sentindo. Né? E dessa forma, o que acontece? Ele acaba descontando às vezes em pessoas que ele gosta. Então, eu não sei se ele faz isso com a Alice, mas se faz, isso é péssimo, querido. Porque você não pode descontar as suas frustrações em cima de uma pessoa que te ajuda tanto, né? Bom, hoje eu estou me formando em técnico e em eletrônica para tentar melhorar a nossa vida. construindo uma loja tanto para ela quanto para mim trabalhar. Ela, com o curso profissionalizante que ela está fazendo. Então, essa é a minha parte da história. Ele falou que cada comentário que ele leu naquele vídeo foi uma facada. E escutar o que você falou sobre mim também foi. mas eu acho que eu precisei ouvir e mudar a situação. Esse é meu lado. Eu não sou encostado como de série, não sou nenhuma âncora na vida dela. Que é aquele homem que a gente fala que põe a mulher para baixo, né? Pelos comentários, ter ambição na vida vai de pessoa para pessoa. Então, eu teria que ter talvez cuidado mais dela e do lugar que a gente vive. A pessoa tem que estar com você nos momentos bons e ruins. Não só nos momentos bons. E ela esteve comigo nos dois. Como vocês disseram, eu não sou um preguiçoso. E ser motoboy não é vergonha. Ninguém falou que era vergonha ser motoboy, hein? A gente nunca falou aqui de nenhuma coisa de que é vergonha ser motoboy. Eu nunca trabalhei com objetivos, mas agora eu vou trabalhar e vou conquistar minha loja. Que bom que esse vídeo fez ele acordar, hein? Foi muito injusto Alice ter me exposto dessa forma. Amor, ela não te expôs porque a gente não sabe nem quem é você. Aliás, a gente não sabe nem quem é ela porque os vídeos são de forma anônima. Mas se ela te mostrou e a carapuça caiu, talvez seja bom para você abrir seus olhos, mas a gente não sabe quem é você. Bom, eu nunca tinha trabalhado na minha vida com objetivos, mas agora eu tenho um objetivo e eu vou conquistar a minha loja. Eu estou aqui sobrevivendo, né? Mais um dia como empreendedor na área da eletrônica. Eu não sei mais o que a Alice quer de mim. Se for carinho, eu estou aqui. Se for atenção, eu estou aqui. Se for amor, eu estou aqui. Eu nunca proíbi ela de fazer nada. Cada um é dono do próprio nariz e cada um faz o que quer. Sobre o Cristiano, ai, eu não lembro desse Cristiano no vídeo, mas vamos lá. Nunca esquentei. Ela é uma mulher exemplar e não tem o que reclamar. Eu sabia que os dois conversavam, mas não ligava, pois ela estava comigo e não com ele. E também nunca tive o contato com amigas dela. ele falou o seguinte que... Não, não entendi por que ele falou. Nem vou nessa parte porque eu não entendi o que ele quis dizer aqui. Bom, eu nunca faltei com respeito com a Alice. Desavenças numa relação todos já passaram. Quem nunca, né? Eu tenho 37 anos, ela tem 28 e eu fui o primeiro namorado dela. Ela foi a primeira mulher que eu levei pra ficar comigo. Passamos bons e maus momentos. E esse está sendo o pior. Bom, Dani, ela não quer voltar pra casa dos pais, pois eles nunca tiveram uma boa convivência. Por isso, estamos separados, mas debaixo do mesmo teto. E ela me deu um ultimato até outubro, que ela ficaria lá pra me levantar, como ela disse, né? E outubro, meus padrinhos vão ir do Nordeste. Eles vieram pro nosso casamento, mas agora eu nem sei mais se vai ter casamento e eu nem sei mais o que falar com eles. Bom, Dani, aguardo sua sincera opinião. Então, vamos lá, Romeu. Olha, eu acho assim, que bom, que bom, cara, que esse vídeo fez você pensar em tantas coisas. Tomara que todos os maridos comecem a ver os vídeos também e comecem, de repente, a sentir o que você sentiu. porque às vezes a gente não muda no amor, mas a gente muda na dor. E se for pra você mudar pra melhor e o relacionamento de vocês andar, ou mesmo que seja pra você mudar pra melhor com pessoa, porque às vezes a gente não tem que mudar só pra outra, a gente tem que mudar pra gente mesmo, então esse vídeo também já valeu a pena. Bom, essa questão é o seguinte, eu acho, ela tem 28 anos, você tem 37 anos, vocês são novos, tá? São duas pessoas que tem que correr atrás dos objetivos, sim, eu acho que talvez o que falta em você é mais garra pra correr atrás. Você falou três vezes aqui durante esse vídeo que não é vergonha ser motoboy, quando a gente começa a falar muito no assunto, ou alguém falou isso pra você ou talvez você tinha isso na sua própria cabeça. E pense, trabalhar não é vergonha, tá? A gente trabalhar não é vergonha, vergonha é você roubar e não poder carregar, como dizia meu pai. Trabalhar não é vergonha, independente do que você trabalha. Eu já tive uma posição muito boa na minha vida, depois eu perdi tudo, depois eu fui atrás das coisas que eu queria pros meus filhos, porque eu tive uma juventude muito boa, né? Até os 1017 anos, até o meu pai falecer, eu tive uma vida muito boa, e eu sempre tive na minha mente que eu queria que meus filhos tivessem a vida que eu tive até os meus 17 anos. Porém, eu queria que eles tivessem uma vida boa, que eles não tivessem que se preocupar com coisas que eu com 18 anos, 19 anos, sim, já era uma adulta, vamos botar assim, mas enquanto todas as minhas amigas estavam pensando em que roupas elas iam usar, eu tava pensando, nossa, será que mamãe vai pagar a conta de luz e a gente vai ter luz esse mês? Porque vivia a luz sendo cortada lá em casa, vivia a gente cobrando na porta da minha casa, né? Então, assim, eu sempre foquei que não era aquela vida que eu queria pros meus filhos, então, eu cresci uma mulher ambiciosa, mas, qual era a minha ambição? Trabalhar e fazer dinheiro. Então, como eu disse pra você, Romeu, eu já tive uma vida muito boa, aí, aos meus 17 anos, né, vamos botar ali, aos 18, tudo que meu pai tinha deixado pra mim e pro meu irmão, a minha mãe conseguiu perder tudo por má administração, por talvez confiar em pessoas erradas, a gente ficou sem nada, né, então, eu e meu irmão que tínhamos tudo pra ter uma vida continuamente boa, a gente foi no fundo do poço, né, meu irmão até mais fundo ainda do que eu, então, assim, quando eu resolvi que eu ia, que eu queria dinheiro, eu não tenho vergonha de falar, que eu queria fazer dinheiro, que eu queria ter dinheiro para comer o que eu quisesse, eu queria ter dinheiro pros meus filhos irem pra uma boa escola, que meu pai sempre ensinou pra gente que educação é a base de tudo, meu pai sempre falava, dinheiro um dia pode ir embora, mas estudo nunca ninguém vai tirar de você, então, por conhecimento, estudo, experiências, isso ninguém vai tirar de você, e eu, na minha cabeça, eu achava que os meus filhos, eles tinham que ter uma boa educação, eles tinham que ter uma boa escola, eles tinham que ter uma boa base pra eles fazerem o que eles quisessem, graças a Deus deu certo, né? Eu sempre coloquei eles numa boa escola, sempre paguei bons cursos, então, assim, pra isso eu tinha que ter o que? Dinheiro, e eu fui ser faxineira, eu fui limpar museu na Inglaterra, eu fui ser babá na Inglaterra, então, pra mim, isso não foi vergonha nenhuma, porque eu fui atrás do meu objetivo, então, Romeu, quando você vai atrás do seu objetivo, não interessa em que que você está trabalhando, não é vergonha, a partir do momento que você não está roubando de ninguém, né? A partir do momento que você não está fazendo mal pra outras pessoas, igual, vamos supor, um traficante, né? Que vende uma droga, que faz mal pra outras pessoas, então, você está num trabalho honesto, para, tira da sua cabeça que, ah, eu sou motoboy, que não é vergonha ser motoboy, você falou três vezes isso aqui, mas eu achei que você falou, porque talvez alguém botou na sua cabeça que era vergonha ser motoboy, não é vergonha nenhuma, vocês têm ideia de quantos brasileiros moram aqui no exterior fazendo entrega, né, de comida, de, do que seja, então, isso não é vergonha, vergonha é você dormir até meio dia, sua mulher está trabalhando, não estou falando que é seu caso, mas estou falando que isso para mim é uma vergonha, homem encostado, então, a partir do momento que você quer subir na vida, que você quer vencer, vai lá e faz, não é fácil a gente vencer na vida, não é fácil a gente conquistar nossos objetivos, talvez você não me acompanhe, talvez você siga o meu canal, mas não sei o tanto que você me acompanhe, hoje eu tenho um trabalho que eu entro às três horas da manhã, eu tenho que acordar duas da manhã, não é vergonha nenhuma para mim, né, e esse trabalho, ele me dá condições de eu realizar muitas coisas, mas se eu fosse uma pessoa preguiçosa, talvez eu não estaria neste trabalho, eu estaria dando mil desculpas para não pegar esse trabalho, é um salário maravilhoso, é um salário que me ajuda muito, é um salário que paga o sonho da minha filha que é fazer uma faculdade de medicina, né, hoje eu fico por conta da minha filha, o meu ex-marido por conta do meu filho, então assim, como eu ganho mais, eu banco a parte dela, então assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu acordo duas horas da manhã, que eu estou trabalhando às três da manhã, eu saio do meu trabalho três e meia da tarde, então eu tenho um longo dia, eu podia ter achado milhões de desculpas para não pegar esse trabalho, nossa, mas eu não consigo acordar, mas como assim, eu não consigo dormir cedo, mas como assim, eu vou dirigir de madrugada, né, eu moro nos Estados Unidos, então eu tenho que pegar meu carro, duas e quinze, duas e meia da manhã, eu estou descendo para a minha garagem, eu pego meu carro, eu dirijo vinte minutos, ai, mas e aí, se meu carro quebrar, e se isso acontecer, mas se eu ficar com si, 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 eu não vou realizar nada, porque todo emprego que eu arrumar, eu vou achar uma desculpa, sabe, então ao invés de você, talvez, é, eu não sei qual foi a situação, mas ela reclamou que você ficava até tarde acordado jogando videogame, que aí você acordava tarde para ir para a loja, então, começa a tirar um dia na semana e vê as suas peças, em vez de você acordar tarde, aí ir lá ver as peças, aí abrir a loja de tarde, e às vezes ficar com ela duas, três horas aberta, tira um dia da semana, não, hoje eu vou lá, vou comprar as peças que eu preciso, ou ache aí o fornecedor que te entregue essas peças, ou mande um motoboy buscar as peças, né, então assim, para de arrumar desculpa, ah, eu abri a loja tarde porque eu tinha que ir atrás, mas que horas você ia atrás? Faça a sua mulher ter orgulho de você, porque a partir do momento que passa a admiração que a gente tem pelo homem que está do nosso lado, aí acabou o relacionamento, eu falo muito isso, eu tenho que admirar a pessoa que está do meu lado, a pessoa que está do meu lado, ela precisa ser melhorária? Não, ela não precisa ser melhorária, mas eu gosto de uma pessoa ambiciosa, eu quero uma pessoa que goste de dinheiro tanto quanto eu, porque senão essa pessoa vai falar para mim, mas você está doida, você é com a três horas da manhã para trabalhar? Você pirou? Você surtou? Entendeu? Eu não, tem que ter alguém do meu lado que me ponha para frente, não, vai lá mesmo, Dani, tem que fazer, tem que trabalhar, é isso que você quer, né? E, ah, eu não gosto de trabalhar para os outros, ninguém gosta de trabalhar para os outros, você acha que eu também não queria estar aqui trabalhando, sentadinha, gravando vídeo para vocês, trabalhando aqui para o YouTube, vendo meu dinheirinho cair na conta todo final de mês? Seria maravilhoso, sim, estou trabalhando para isso, né? Tenho certeza que isso pode sim acontecer, eu já ganho um dinheiro bom no YouTube, mas, eu ainda tenho planos, eu ainda tenho coisas que eu quero conquistar, que eu ainda não poderia largar, ah, não vou viver de YouTube, né? E ficar pedindo para vocês aí todo dia, ai gente, vai lá na marca tal, me ajuda lá, não sei o que, bota, fala lá da Dani, não, eu faço a minha parte, vocês fazem a parte de vocês, eu faço o vídeo, vocês gostam de ver, vocês estão aqui, vocês veem, né? Peço, deixo o joinha, mas não fico, ai, vai lá na marca tal, fala lá de mim, não, entendeu? Então, eu acho que cada um faz a sua parte, cada um tem o seu sonho, só que, às vezes, a gente tem que sonhar acordado, não dá para ficar dormindo, entendeu? Então, se esse vídeo fez que você acorde, que você pense hoje, assim, eu quero que ela me admire, não sei se ela vai ficar comigo, também não sei, não falei mais com a sua esposa, com a Alice, não sei se ela vai ficar com você, se ela não vai, nem sabia que ela, depois desse vídeo, tinha tomado a decisão de se separar de você, mas eu falei o que eu realmente achei em cima da carta que ela mandou, eu não quero um cara preguiçoso do meu lado, eu não quero um cara sem ambição do meu lado, e não adianta falar que tem ambição e dormir até meio dia, não adianta que falar que tem ambição e ficar jogando videogame até de madrugada e no outro dia achar desculpa que, ah não, eu vou mais tarde, entendeu? Faça a sua mulher te admirar novamente, aí quem sabe você vai ter ela do seu lado, você mesmo falou, ela passou momentos difíceis com você, né, ela esteve ali do seu lado, e olha, a gente tem que dar muito valor a esse tipo de pessoa, quando a pessoa passa esses momentos com a gente, esses momentos difíceis com a gente, porque tem gente que só quer estar do nosso lado nos momentos bons, nas horas boas, e é muito fácil estar do lado de alguém nas horas boas, difícil é estar do lado na hora que o bicho pega, né, então se ela está fazendo um curso para melhorar a vida dela, se ela quer empreender, se ela tem esse sonho, então, querido, aprenda com a sua mulher, vá no mesmo caminho, faz o que tem que ser feito, tá bom? Para ela te admirar novamente, para ela querer ter orgulho de estar do seu lado, a gente vê tantos casamentos aí, gente, que acabam, porque passa admiração, o cara te trai, uma, duas, três, você pode até perdoar, mas você já olha para aquela pessoa e já não é a mesma coisa, o cara é grosso, te xinga, aí você até perdoa, mas você pensa, putz, o que eu fiz para merecer isso, cara? Para que eu estou com esse tipo de gente do meu lado? E aquilo vai, sabe, desgastando, acabando, ou você está com um cara que bebe demais e você, sei lá, ele muda o comportamento quando bebe, quantas alistas aqui, eu já li histórias de que, nossa, meu pai era maravilhoso, mas quando bebia era um, sabe? Então, assim, essa admiração vai acabando e não tem coisa mais triste que uma pessoa está do nosso lado sem admirar a gente, sem olhar para a gente e pensar, porra, cara, essa mulher é foda, olha lá, se eu perder ela, eu vou perder muito. Ou você olhar para o seu marido e falar, não, esse cara é foda, cara, olha só, o cara, putz, ele fala, faz e acontece. Então, seja esse tipo de homem aí para a sua esposa e você, seja esse tipo de mulher aí para o seu marido. Beijo no coração de vocês e depois me conta aí os updates que agora eu quero saber, Romeu, como ficou a situação de vocês, tá bom? Beijo e até o próximo. Tchau!